Lula fora da realidade. Em viagem à China, o presidente parece querer provocar os Estados Unidos e ameaça abandonar o dólar nas transações comerciais internacionais e adotar a moeda chinesa, o yuan. Ainda fala sobre os BRICS e a ampliação do grupo para um outro conjunto de países, falando ainda sobre o banco dos BRICS, que agora é presidido pela Dilma Rousseff, que, segundo Lula, deve emprestar dinheiro para países pobres e devem ter a garantia justamente no tesouro nacional de países que são membros do grupo, assim como o Brasil. E ainda visita a fábrica da Huawei, a grande empresa chinesa de tecnologia, já banida de grande parte de países ocidentais por ser acusada de espionagem. Lula parece que quer entrar, de fato, na influência chinesa se afastando dos Estados Unidos. Mas quais as consequências dessas atitudes para o Brasil? Para você entender tudo isso, confere aí o episódio de hoje. Atualiza Aê! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza Aê no ar, falando de assunto importantíssimo da política internacional e da economia ligada diretamente ao Brasil e a nova área de influência que o Brasil está entrando. O Brasil entrando no cabresto chinês, se afastando dos Estados Unidos. O Lula acha que é habilidoso o suficiente para fazer um jogo duplo, uma certa ambiguidade estratégica. Mas olha, acho que ele não tem essa competência toda, não. E eu vou explicar tudo para você no episódio de hoje. Mas antes, claro, deixa eu pedir para você se inscrever no canal. Isso é muito importante, badalando o sininho das notificações. Tenho recebido aí muitas mensagens nos comentários perguntando por que eu parei de gravar vídeos. Não parei de gravar coisa nenhuma, todo dia, 6 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal e às vezes mais de um vídeo por dia ao meio-dia e 18 horas. Então, para você que não está recebendo os vídeos, se inscreve se não for inscrito, badala o sininho das notificações e pode vir aqui todo dia a partir das 6 horas da manhã que vai ter vídeo novo diretamente para você ficar por dentro de tudo o que rola no Brasil e no exterior. Estamos juntos? Bora então para a manchete de hoje, sem mais delongas. Olha só a manchete que eu trouxe da CNN que diz assim, Visita de Lula à China levanta riscos de armadilha financeira do Yuan, que é a moeda chinesa, e de bandeira vermelha para os Estados Unidos. Olha o buraco que o Brasil pode estar se enfiando. O Brasil se afastando dos Estados Unidos e se aproximando justamente da China. E por que isso, por si só, já é extremamente preocupante? Primeiro, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Na geopolítica internacional, não existem países bonzinhos. Todos os países buscam o benefício próprio. Os Estados Unidos querem primeiro beneficiar a ele, para depois os seus aliados. A China, a mesma coisa. O Brasil, idem. Mas como nós somos um país dependente, precisamos entender nesse cenário, aonde todo mundo só pensa em si, qual é o melhor caminho para a gente. E, sinceramente, o Lula, na minha visão, está tomando o pior caminho possível. Eu vou te mostrar as evidências e o meu ponto de vista, mas, claro, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Da proximidade do Lula com a China, levando o Brasil, um país nesse momento totalmente dividido, inteiro, para o lado da ditadura comunista chinesa. E esse já é o meu primeiro ponto. Os Estados Unidos é um país que tem um monte de problemas e, primeiro, está interessado nas questões deles, para depois pensar nos outros. A China também, já falei isso. Mas se liga, querendo ou não, os Estados Unidos é uma democracia. Tem muitos problemas, é imperialista, já invadiu um monte de países, Iraque, Afeganistão, no passado, Vietnã e muitos outros. A China não é diferente. A China também é um país imperialista. Uma guerra se avizinha. Estamos muito próximos de uma guerra de grandes proporções em Taiwan. E a questão é muito clara. A China é uma ditadura de controle central que não respeita os direitos humanos. Justamente o PT, o grande partido da esquerda brasileira, que está sempre falando de direitos humanos, de respeitar a diversidade, de respeitar a individualidade das pessoas, para que elas vivam como elas são. Gente, a China não tem nada disso. Então, só do ponto de vista filosófico, talvez podemos dizer assim, já estaria totalmente errado se aproximar de um país que não existe liberdade. Nem de pensamento, nem de expressão, nem liberdade política, nem liberdade econômica, nada disso. Os Estados Unidos, com todas as suas contradições, que todos os países têm, repito, não existem países bonzinhos na geopolítica internacional, mas os Estados Unidos é uma democracia. Só que é o seguinte, não bastasse essa aproximação ideológica, e aí podemos tentar entender o seguinte, o Lula e o PT, um partido que, embora participe das eleições, foi democraticamente eleito, vive flertando com o autoritarismo. No passado, no último governo deles, tentaram comprar todo o poder legislativo. Isso é, literalmente, desvirtuar a democracia. Você está cooptando, para o seu lado, um poder inteiro, que foi lá o caso do Mensalão, o caso do Petrolão, e agora vem a história da regulamentação da mídia. Adivinha um país onde a mídia é regulamentada, onde não se fala nada que o governo não queira. Fala para mim que país é esse. Sim, a China. E está justamente o PT levando o Brasil inteiro para esse lado. Bom, mas vamos para as letrinhas pequenas, e aí eu vou fazer nos comentários em cima disso. O presidente Lula, PT, defendeu nesta quinta-feira, dia 13, em Xangai, a substituição do dólar pelo Yuan nas transações entre China e Brasil, e visitou a gigante de equipamentos de telefonia Huawei, banida ou restrita por países ocidentais. Bom, se eu acho que isso é uma boa ideia ou uma ideia ruim, já vou te dizer, mas antes eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Brasil trocar o dólar, abandonar o dólar, em relação à moeda chinesa? Só para a gente complementar, eu já venho no comentário aqui, tá? São movimentos que aumentam a exposição e a dependência do Brasil com relação à China, que hoje são consideráveis. Repito, o Brasil é um país dependente em vários campos. Na tecnologia nem se fala. Somos dependentes do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, e agora estamos caminhando para uma dependência chinesa. O que eu defendo, obviamente, é que o Brasil seja cada dia menos dependente, que o Brasil tenha o seu caminho próprio. É óbvio que esse é o melhor cenário. Só que o próprio governo petista, que ficou quase duas décadas no poder, não estruturou o Brasil para que a gente pudesse trilhar um caminho de independência. Isso não aconteceu. Então, já que nós somos dependentes, se trata de escolher. Você quer ser dependente de quem? Dos Estados Unidos, que só pensa nos interesses deles, mas são uma democracia, ou na China, que também só pensa nos interesses deles e são, literalmente, uma ditadura que não permitem a liberdade. Só para finalizar, e aí vem meus comentários sobre essa questão do dólar, do yuan, e vou falar dos BRICS também. Lula disse que, abre aspas para o presidente, se pergunta todas as noites por que o dólar é usado nas transações entre países e desafiou. Gente, o Lula está astucioso, né? Ele desafiou. Não podemos inovar? Lula. Deixa eu te explicar uma coisa. Lula, que é aquele que falou que todos os livros de economia já estão superados. Ele, que é um grande entendido da economia, já falou várias vezes que detesta a leitura, mas que conhece os livros e eles estão superados. Claro que a gente pode inovar. Uma grande diversidade de moedas fortes seria ótimo para o Brasil, para não depender do dólar. Aliás, se o real fosse uma moeda forte, seria incrível, maravilhoso. Não dependeríamos de outras moedas. Contudo, na realidade que se impõe na geopolítica internacional, por que nós dependemos do dólar? Bom, a história vai começar ao final da Segunda Guerra Mundial. 1944, conferência de Bretton Woods na reorganização da economia capitalista pós Segunda Guerra Mundial, onde grande parte do mundo, em especial a Europa, estava destruída e os Estados Unidos tinham ali mais ou menos 3 quartos de toda a reserva de ouro do mundo e ali existia o padrão, a equiparação entre o dólar e o ouro. O padrão ouro, que era o padrão até aquele momento. A partir dali, o dólar e os Estados Unidos ganham uma hegemonia econômica. Contudo, como funciona hoje? Quando você vai vender um produto aqui do Brasil, sei lá, você vai vender soja que o Brasil produz. A soja é produzida em reais aqui dentro. Você concorda comigo? Você paga o trabalhador em real, você compra o combustível das máquinas em real, você compra até boa parte do maquinário em reais. Mas quando você vai vender esse produto no mercado internacional, você vende ele em dólar. Isso é maravilhoso para o Brasil, porque nós recebemos essas divisas, essa moeda em dólar, e o dólar é aceito em todas as economias do mundo. Todas, não só nos Estados Unidos. A China aceita dólar, o Japão aceita dólar, a Coreia do Sul aceita dólar, a Europa aceita dólar. Ou seja, se nós temos dólares no nosso cofre, a gente pode comprar o que a gente quiser, o que a gente precisa. Eu chego lá, custa quanto? X está aqui. Quantos dólares? Eu pago. Agora imagine o seguinte, vamos trocar essa moeda pelo yuan. O yuan é uma moeda confiável? Não, o yuan não é confiável. Diferente do dólar que flutua de acordo com o mercado. E o que é o mercado, gente? O mercado não é um ente alienígena. O mercado são as pessoas e a confiança que essas pessoas têm em uma moeda. Isso é o mercado. O yuan não tem essa flutuação. O real também flutua, né? O yuan não flutua. Por quê? Porque lá é uma ditadura. Então lá é o governo que determina quanto vale a moeda. E eles, com muita frequência, desvalorizam o yuan de forma artificial, com uma canetada. Olha a ideia brilhante do Lula, o cara que diz que os livros de economia estão superados. Então é o seguinte, como a China é o nosso principal parceiro comercial, não vamos mais fazer comércio em dólar. Tudo bem, China? Eu vou comprar agora na sua moeda. Então eu vou te vender a soja, eu vou te vender o que você quiser e você vai me pagar em yuan. Tudo bem, recebemos aí milhares de yuans. Eu faço o que com esse dinheiro? Eu consigo comprar o que e aonde? Se eu chegar nos Estados Unidos e quiser comprar alguma coisa americana, uma exportação ali americana, com yuan, eu consigo? Não, os Estados Unidos não aceitam. Se eu chegar na União Europeia, eu consigo comprar? Não, não aceita. Eu consigo comprar onde? Na China. Então quer dizer que o Brasil vai aumentar a sua dependência da China, porque com a moeda chinesa, nós só vamos conseguir comprar o que a China tem para vender. E a China não tem tudo para vender. Ela tem muita coisa. É verdade. Mas ela não tem tudo. E ainda tem um outro problema que talvez o Lula não saiba, né? Talvez ele não saiba. Como lá não existe flutuação da moeda, não existe uma confiança, ela não está sujeita às regras do mercado e é o governo que determina tudo, o governo pode simplesmente pegar a caneta e desvalorizar a moeda para que as exportações chinesas cresçam. Então imagina que o Brasil tenha um bilhão de iuans. Só que simplesmente a China resolveu desvalorizar a moeda. Ou seja, com uma canetada, sem nada ter acontecido, a nossa reserva, ela continua nominalmente a mesma, um bilhão, só que o seu poder de compra será muito menor na própria China. Você está vendo o problema que é depender de uma moeda que não tem credibilidade no mercado internacional? Porque nenhum país vai aceitar. Conseguiu entender, senhor Lula, presidente? Bom, muito bem. Agora vamos falar dos BRICS. Você sabe aí, né? BRICS é uma sigla em inglês para um conjunto de cinco países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí é o seguinte, quando os BRICS foram criados lá nos anos 2000, existia ali um conjunto, esses eram os países emergentes. Inclusive eles surgiram como BRICS, não tinha um S da África do Sul, lembrando que a sigla é em inglês. Naquela época, o Lula, presidente, você tem que entender que o Brasil era um país emergente tão quanto a China. A China à frente do Brasil naquele momento, mas assim, ainda dava para conversar de igual para igual. Vinte anos depois, a China não é mais um país emergente. A China já se consolidou como uma grande potência política, uma grande potência militar, uma grande potência econômica. E o Brasil ficou na rabeira do próprio BRICS. Talvez o Brasil hoje seja melhor que a África do Sul. Nós somos piores do que todos os outros. Por quê? Faltou ao Brasil, principalmente na época que o Brasil ganhava muito dinheiro vendendo commodities no mercado internacional. Faltou ao Brasil o quê? Investimento em infraestrutura, soltar as amarras do crescimento e fazer esse país crescer de forma espontânea. Adivinha quem impediu o crescimento brasileiro? Sim, o governo petista, que nunca se preocupou em investir em reformas estruturantes para o Brasil e manteve sempre o cabresto para que eles ficassem no poder, em um projeto de poder que hoje parece que volta a existir. Então, o Lula vem defendendo essa história. Agora se liga essa. Dilma Rousseff se torna presidente dos BRICS por conta do Lula, obviamente. E olha só a fala do Lula. O Lula diz que os BRICS, os BRICS agora têm um banco e esse banco é uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, que também é um banco internacional de investimentos. Você está precisando de grana para construir um investimento, uma ferrovia, uma grande hidroelétrica. Se você não tem grana, você pega dinheiro com esse banco. E óbvio que ele vai te pedir coisas em troca. Olha o que o Lula defende. O Lula está defendendo o seguinte. Ele é genial, né? O Lula está defendendo, simplesmente, que agora os BRICS possam emprestar dinheiro não só para os países membros, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas que a gente possa, né? A gente, o BRICS, possa emprestar dinheiro para países pobres, mas que não são membros dos BRICS. Então, vamos imaginar que a Venezuela, vamos pegar esse exemplo, a Bolívia, melhor. A Bolívia está querendo pegar dinheiro emprestado com os BRICS, porque a taxa de juros nos BRICS vai ser menor, de repente, do que o FMI. Maravilha. Só que é o seguinte, para poder pegar esse dinheiro, ele vai precisar de um fiador. E o fiador, obrigatoriamente, tem que ser um dos países membros dos BRICS. Adivinha quem que a Bolívia vai procurar como fiador? Sim, o Brasil. E adivinha, se a Bolívia não pagar o empréstimo que pegou com os BRICS, quem vai pagar essa conta? Adivinha? Sim, o país fiador, que nesse caso é o Brasil. Você acha que o PT e o Lula vão utilizar desse artifício para emprestar dinheiro para os seus amigos da América Latina? Ou seja, para a Bolívia, para a Venezuela, para a Cuba, para a dona Argentina falida. E aí, o que você acha? Ou seja, o Brasil está ali à beira de entrar na lama econômica por conta dessas políticas estapafúrdias, tendo uma presidente de banco que simplesmente foi responsável por uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. Sim, a senhora Dilma Rousseff, que inclusive foi epitimada por crime de responsabilidade. Isso é o que o Lula está querendo fazer. Bom, mas só para finalizar, vamos falar aí da visita que o Lula fez à grande empresa chinesa, a Huawei. Pronto, muito bem. É nome difícil de pronunciar, né? Eu me embaralho sempre ao falar esse nome. Simplesmente, o Lula vai até lá e claramente parece uma provocação do Lula aos Estados Unidos essa visita, né? A Huawei. E é o seguinte, já estamos falando aí da implementação do 5G, 5G que já está sendo implementado no Brasil, mas até da futura tecnologia de 6G. Gente, por que você acha que a Huawei foi banida de grande parte dos países ocidentais? Simplesmente porque ela faz espionagem. Mais uma vez, não vamos ser ingênuos. Não ache que as grandes empresas de tecnologia americanas, big techs, a Apple, o Facebook, o Google, que eles também não fazem espionagem no sentido de dados, que eles não compilem os dados dos usuários e repassem isso para o governo americano através das agências de inteligência, CIA, NSA e outras. Eu não duvido que isso aconteça. É óbvio, aliás, já tivemos um escândalo de espionagem envolvendo Edward Snowden, você deve conhecer essa história, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. A grande questão é a seguinte, a China, ela é um país comunista e todas as grandes empresas chinesas, elas são, em alguma medida, estatais. A Huawei fala que não, que ela é uma empresa privada, só que lá no conselho dela, lá no conselho dos administradores, tem membros do Partido Comunista Chinês, ou seja, em alguma medida, todas as empresas chinesas, as de grande porte principalmente, respondem ao Partido Comunista Chinês. E esse tipo de empresa, dominando o setor tecnológico de um país, olha o tamanho do risco que é isso, tecnologia é um setor estratégico do país. É por isso que os Estados Unidos, principalmente no governo Trump, rompeu e baniu a Huawei do país. Inclusive, eles estão querendo banir o TikTok, porque também é uma empresa chinesa e vai exatamente no mesmo segmento. A Europa está toda se afastando da Huawei, também do TikTok, mas o Lula, claro, o Lula quer não, calma aí, vamos nos juntar com a Huawei. Então, já quero te perguntar, já está preparado para ser espionado pelos chineses? Bom, galera, olha só aonde o Brasil está se metendo, mas claro, eu quero saber aí a sua opinião, o que você pensa de tudo isso, dessa viagem do Lula, dessa provocação do Lula ao governo americano e principalmente essa história aí de abandonar o dólar e adotar Yuan, tudo depois que eu te falei aí, quais seriam as consequências para isso. Conta aí a sua opinião, coloca aqui nos comentários, ele é muito importante, agora claro, chegou até aqui, o vídeo ficou longo porque era muita coisa para explicar, muita coisa meio técnica, então faz o seguinte, para você não perder nada, clica aqui na logo do canal, está aparecendo aqui, você clica, badala o sino das notificações, deixa seu like que esse já é de casa e assim faz a gente dominar a plataforma e todo dia, seis da manhã tem vídeo aqui no canal, não vou falhar, é só você vir aqui, seis da manhã tem vídeo novo e às vezes mais de um vídeo por dia, os outros vídeos entram ao meio dia e às dezoito horas, mas seis da manhã tem vídeo todo dia. Tamo junto? Obrigado pela confiança, obrigado por ter chegado até aqui, não esquece de se inscrever, conto demais com a sua ajuda, beijo no coração grande, fica com Deus, eu volto no próximo episódio. Tchau.